Toda vez que eu adiciono um novo valor aqui à minha lista, perceba que aqui está 120 e aqui também. Ele atualiza de forma automática essa caixinha aqui em cima. Olha só, se eu digitar 30 aqui embaixo, perceba que 30 fica aqui e também aparece aqui em cima. Se eu mudar esse valor, mudar não, colocar um novo valor embaixo de 350, por exemplo, olha só, ali também atualiza. Se eu colocar 0, também atualiza para mim. Então, sempre que eu adicionar um novo valor, sempre vai me mostrar este valor que eu colocar aqui. Sempre o último valor que você colocar aqui na sua lista, tá bom? Como é que eu faço isso, então? Bem simples de fazer, é simples, é simples de fazer, é rápido também, não é fácil de entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou te passar a fórmula que eu usei, a função, como que eu montei ela, e aí é só você seguir os passos que eu vou te dar aqui, é bem rápido também de fazer, que vai dar certo aí para você, tá bom? Vamos lá, aqui você já consegue ver que eu utilizei a função PROC, né? PROC, e vai ficar com essa estrutura aqui, mas vamos digitar ela do zero, passo a passo. Igual, PROC, olha só, escolha aqui essa opção PROC, qual que é o valor procurado? Você vai digitar 2, ponto e vírgula. Tudo que eu vou passar aqui agora, tá pessoal, 2, ponto e vírgula, faz parte da estrutura dessa função aqui. O PROC é claro que a gente pode montar ele de várias formas, mas o jeito que eu vou montar aqui é específico para essa finalidade aqui, para que sempre retorne o último valor digitado. O Excel não tem, assim, por padrão, uma função que faça isso. Então, a gente tem que usar aqui a função PROC para conseguir solucionar essa necessidade. Mas funciona muito bem, tá bom? 2, ponto e vírgula, 1, barra, abre parênteses. E agora você vai selecionar toda a coluna onde você vai inserir os seus valores. Aqui no caso, pessoal, sempre vai ser a coluna C, então vou selecionar toda a coluna C. É só clicar aqui em cima da letra C, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, menor, maior, ou seja, diferente, setinha para a esquerda, setinha para a direita, menor, maior, esses dois símbolos aqui. E agora, abre e fecha aspas, ou seja, se a coluna C, toda a coluna C for diferente de nada, fecha parênteses, dois pontos, e agora novamente eu seleciono toda a coluna C, que é a coluna onde eu vou estar inserindo as informações, né, a mesma coluna. Fecha parênteses e acabou, aperta o ENT. Olha só, agora sempre essa fórmula aqui vai me retornar o último valor que eu digitar. Então, se eu apagar esse 120, por exemplo, ele me retorna o 240. Se eu apagar o 240, olha só, ele me retorna o anterior, que é 200. Dessa forma, sempre que você digitar um novo valor, vai aparecer ali para você de forma automática na caixinha. Bem interessante, né? Olha só, sempre que funciona. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse daqui, com funções e dicas que não são tão comuns assim no Excel, que não é todo mundo que ensina, deixem um comentário. Se você também ficar com alguma dúvida de como é que eu fiz aqui essa função, quiser ver mais alguma coisa relacionada a Excel, deixem um comentário, façam seu pedido, que eu sempre estou lendo, respondendo todo mundo e trazendo os vídeos aí que vocês pedem. Tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!